Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tá ventando já de manhã, eu acho que vai vir chuva Ó o nosso, nossas cebolinhas Tá, que tá desenvolvendo, tá crescendo Ó, eu tô com o rosto brilhando, que eu passei protetor solar Soltar as galinhas, né? Vamos soltar As meninas Todo mundo Já vai catar os bichinhos Agorda aí, só correndo Viu como que ela tem dificuldade pra andar? Coitadinha, né? Vocês queriam ver os pintinhos? Tá lá, ó Que fofo, né? Vou abrir a janela aqui, ó Tem uma janela aqui A gente abre, olha Bom dia, criançada Bom dia, como é que vocês dormiram? Ai, que bonitinho Os nenéns E aí, dona mamãe? Já cresceu bastante, né? Os pintinhos já estão empenadinhos Vou colocar ração pra eles aqui, né? Ó, os tímidos ficam lá atrás Aquele pretinho Com aquele mais rajadinho Ele já é mais arisco Aqueles dois ali, ó Sempre ficam escondidos atrás da mamãe Agora, esses daqui foram os primeiros que nasceram Já são mais dócil Ai, que bonitinho subindo em cima da mamãe Deixa eu acabar de abrir a janela aqui, ó Temos mais uma janela Vamos abrir Pra circular, né? O ar Ó Já começaram por os ovos Colocou todo mundo aqui os ovos Tem outro Tem outrozinho Deve ser mais Confortável aqui Mamãezinha Eu dou uma ração Inicial Junto com pirera Que bonitinho É a hora do café da manhã Ah É a hora do café da manhã E aqui já tem as galinhas que estão trabalhando, já vão por ovos, já começa de manhã trabalhando. Olha os meus pés de quiabo. Vamos ver se tem algum quiabo para apanhar. Tem aqui, se a gente não apanhar logo, ele passa, daí já fica fibroso, duro. Todo dia eu passo aqui, dou uma olhada, às vezes só tem um. Fica duro para tirar. Tem que vir com uma tesoura, uma faquinha. E eu já vou tirando e vou ajuntando lá em casa. Aqui tem mais um. Você vê, você planta uma vez? Está sempre colhendo. Aqui tem mais um. Opa. Aqui tem mais um. Esperar mais um pouquinho até a tarde. Olha que flor linda, né? Muito linda, né? A flor do quiabo. Olha esse aqui. Muito linda. Ó, tem um quiabo aqui, ó, gigante. Tem que trazer tesoura, gente. É difícil colher quiabo sem a faquinha, né? Ou a tesoura. Esse tem que ficar girando aqui. Esse tem que ficar girando aqui. Aqui. Ó, tchau. Ó, tchau. e hoje nós vamos fazer um almoço japonês coloquei já shirokohan para cozinhar shirokohan é arroz branco mesmo tá normal e vamos fazer um cabotiá que foi colhido aqui da roça aí o Eric vai me ajudando passando um paninho no chão sempre tá ajudando aí eu vou fazer esse cabotiá com shoyu olha que cabotiá bonito ó ele ficou com uma mancha aqui porque foi daqueles dias que tava tendo muito sol aí ele queimou teve queimadura de quinto grau quando é alguma coisa que a gente vai preparar que foi para nossa própria colheita é mais gostoso né que lindo que lindo gente olha amarelinho dá para tirar a semente vocês também tá bonito ó madurinho esse vai tá gostoso vocês também são daquelas das minhas que tudo que vê semente já quer plantar já quer guardar semente para garantir o próximo plantio né tem umas sementes gordonas aqui que essa tá boa já vou tirar algumas para garantir né garante a espécie logo logo tá eu aqui plantando e se der é muito pé de abóbora também dá para comer os brotinho né como que fala é como queira gostoso também aqui tem outro não sei se eu vou fazer também vamos ver vamos cortar esse para ver se é muito ou não aí eu só vou cozinhar com shoyu hondashi e açúcar porque é assim que é o cabotiá cozido estilo japonês isso aqui com gohan é muito gostoso tava precisando fazer um misoshiro com esses quiabo que a gente pegou da horta vai ficar gostoso bonito né bem cozido bem temperadinho vou fazer com a casca toda toda o café tem vitamina então não vamos jogar fora se tiver cabotiá muito velho aí a gente tira um pouco né para não ficar muito cascudo vou fazer mais um pedaço porque gostoso aí come bastante vitamina A que já tá caroteno vou fazer mais um pedacinho só tá bonito tira essa parte que já tá queimado feio né tem semente boa aqui ó aproveitar né guardar para a hora que chegar a hora de plantar já dá olha que semente gordinha que tá semente boa tem semente que ela tá bem bonita bem cheia tem umas que tá muito magrinha essa não é muito boa para plantar no meio delas tem uma semente boa vai ficar lombo feio né só superficial tudo certo vai dar um caso gostoso hein dá para colocar para ir cozinhando para ir adiantando cozinhar sem pressa né nossa ainda tem outro tantão aí por isso que vale a pena plantar não precisa ter um terreno não pode ser na lata mesmo você planta com bastante adubo o terreno não pode ser corgânico tudo você põe lá ele dá então vamos preparar isso aqui só no shoyu açúcar e hondashi e aí então só e o o E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver nosso cabotiá Hum, parece que já tá quase bom Já tá macio Opa, acho que mais uns 3 minutinhos Ele vai tá bom já Porque a panela tramantina, essas de inox Que tem o fundo mais grosso Depois que estiver tampado Você desligar o fogo, ele continua cozinhando Ele economiza muito gás Eu já vou deixar tampado, como falta pouquinho E eu vou desligar o fogo Porque ele acaba de cozinhar Porque ele veda muito bem Ele é como se fosse uma panela de pressão Quase, claro, não tem Essa pressão toda, né Nossa, que sol forte Eu vou pegar um pouquinho De nira Pra fazer com ovo Hum, fica bom Vou trocar o chinelinho Vocês também tem esse costume de trocar o sapato Que usa Na horta e na casa Que suja, né Ó, hoje tá quente Nosso chapéuzinho Vamos tirar a nira Agora Ó, as galinhas Ó, 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 ó Ó, o nosso nira Qual que nós vamos cortar Vamos seguir essa salinha Ó, esses dias já tirei um pouquinho aqui Pra levar pra minha irmã Então vamos fazer o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora vamos fazer o nosso nirá, vamos colocar azeite, vamos usar um azeite que eu ganhei, olha que chique, é lá do Chile, dá para ver aí? Olha como ele é bonito, esse aqui foi presente da Eveliza, nossa amiga, eu vou fritar o nirá, só fritar ele primeiro, aí aqui eu vou colocar ovo, ovo das nossas galinhas felipe, isso aqui é nirá com ovo, não é ovo com nirá, não é omelete, o principal aqui é o nirá, o que eu fiz menos, aí eu só vou temperar, normal com sal, deixa eu tirar essa melanesa, senão vai ficar escuro, né? aqui é sassame, aquela massinha eu só fiz a massinha ou com farinha de arroz, misturei com água e passei na farinha de rosca, você pode fazer pão sem glúten, assa ele e depois você tritura, ou com farinha de rosca normal, que é mais prático e rápido assim, porque fica passando todo aquele processo de pasta na farinha, pasta no ovo, não, faça uma massinha branca, tem no canal, vocês já viram, né, fazendo mais rápido, ó, e o nosso nirá com ovo, é muito gostoso, um temperinho simples, um pouquinho de sal, normal, um pouquinho de açúcar também, é gostoso quando ele fica meio doce, um toquezinho, na culinária japonesa tem muita comida que ele é um pouquinho doce, salgado, é a característica da culinária japonesa, a coreana também é, mais doce, salgado, tá pronto, só o tempo de cozinhar o ovo e dar um sustinho nesse nirá, olha só que refogadinho gostoso, já tá pronto, só isso. Fazendo seu cheiro, vou refogar esse quiabo, dá uma cozinhadinha assim, bem pouquinho, e já coloca no soyondashi. Não precisa nem refogar muito tempo não. Agora, só ferver um pouquinho, não precisa cozinhar muito, né, ele vai manter um pouco mais da vitamina, aí eu só vou colocar o hondashi aqui, o miso shiro fica gostoso com o hondashi, se vocês forem comprar, eu já comprei de pacotão e coloquei aqui e vou usando aos pouquinhos, só uma colherzinha de chá, não precisa muito não. Vou ter um tchauã com um pouquinho de água para me dissolver, senão fica difícil. O miso é uma pasta de soja fermentada também, a gente já compra assim pronto. Ó, ele vem assim, isso aqui é soja. O miso ele já é salgado, vocês tomam cuidado para não salgar muito a comida, tá? Ele já é próprio sal, se você colocar miso não precisa por sal, ó, dependendo da mistura que estiver fazendo, não precisa nem por sal, é só miso. Dissolvo bem, ainda mais quando é quiabo. Quiabo ele solta aquela baba, né? Aí não se mistura com esse miso, vai ficar lá empelotado. Pronto, dissolveu, ó. É, isso aqui ó, é miso, é massa de soja fermentado, tá? Vamos colocar, já desligar o fogo, senão vai perder esses benefícios da fermentação. Já tá bom. Aqui, se quiser colocar o akame, que é aquelas algas marinhas, quiser colocar a cebolinha, tá pronto o nosso miso shijo. Nosso almoço japonês, é o trivial. Olha que coisa boa, vamos colocar a cebolinha aqui, ó, dá uma boa misturadinha, que ainda tinha uns pedacinhos de miso. Nossa cebolinha que a gente congela, né, tem aí no canal. Eu congelando ele, ó, tudo soltinho. Saudável, né? E já guarda isso aqui no freezer, senão ele vai grudar tudo, não vai ficar mais soltinho. A May já tá almoçando, ela pediu almoço mais cedo hoje. Aí, o pateta fica olhando, né, pateta? Pateta, olha aqui, pateta. Dá um oi aqui, pateta. Papá gostoso, né? A May, quando ela tá com fome, ela vem e pede comida. Que bonitinha, né? Ó, o nosso misoshiro de quiabo, olha que coisa boa. É gostoso aqui. Com negue, né? Nosso nirá com ovo. Franguinho. Isso aqui é sassame. Compramos um monte de sassame, vamos comer todo dia sassame. Ó, o nosso kabocha com shoyu, açúcar e hondashi. Vamos almoçar. Ó, kabocha. Ó, aquele nirá com ovo, shiro gohan e franguinho. Aí, vamos abrir o nosso chucrute. Tem aí no vídeo. Foi o que nós fizemos ontem. Vamos já comer junto com a carninha, ó. Quem que não viu, assiste aí no canal. Tem chucrute de repolho. É repolho fermentado. Isso aqui é muito bom pra saúde. Pega aí, que gostoso. Vou querer uma pimenta. Acabando, tem que bater mais. Pimentinha da chácara. Acabei de comer essa amogra. Vocês não tem noção quanto tá bom. Vamos comer. Acabou de chá, tá bom, hein? Molinho. Tá molinho, molinho. Hum, ficou bom chucrute, hein? Gostoso. Tá bom no sal pra você? No ponto mesmo. Hum, ele já começa a ficar azedinho. Ele tem maior gosto aqui. Tá todo temperadão, né? Mas é só sal? Você vê? Só sal. Deixa eu pegar uma faquinha. Essa abóbora, moça, não tem noção. A mini fica aqui embaixo no meu pé. Aí não pode apertar os corinhos com a cadeira, né? Coitadinho. Então tchau, gente. Vou ficando por aqui. Bom almoço pra vocês. Até a próxima. Hum, tá bom. O chucrute tá crocante, gostoso. Hum, bem gostoso. Muito bom. Miso, cheiro de quiabo. Da horta. Hum, tá bom que tá verdinho ainda, ó. Porque eu não deixei cozinhando, né? Isso aqui é um fermentado também, esse missô. Hum, tá bem bom. Ah, tá bom mesmo. Nira. Hum. Nira é da horta, abóbora da horta, ovo da horta. Quer dizer, de casa. Uhum. Chega uma hora que quase tudo você colhe, né, em casa. Pessoal, a gente teve uma ideia. A gente trouxe a galinha mãe com os pintinhos nesse cercado que antes a gente tinha deixado para as galinhas obesas, né? Aí, cercadinho assim, as outras galinhas não batem no pintinho. Ó. E ali, no cantinho, nós fizemos uma abertura na parede, pra ela ter acesso. Hora que chove, quando chega a noite. Ela tá bem ali perto do buraco ali na parede. Aí, ela entra de volta pro galinheiro e acaba entrando dentro da gaiola que tem segurança. E durante o dia, pode sair aqui no terreiro, ficar ciscando com os pintinhos, né? Tem espaço suficiente. Ó, as curiosas. As tias lá ficam querendo ver, né? Ó. A galinha pode entrar. Então, tá em processo. Tá arrumando. Agora, elas vão poder os pintinhos passear um pouquinho aqui. E as tias vai convivendo aqui em volta com os neném. Vamos lá dentro ver como é que ficou. Meu marido trouxe as ferramentas, tava cortando, tem obra aqui hoje. Ó como que ficou. O velho galinheiro, lembra que ficava nesse lugarzinho? Aí, abriu aquele cantinho. Levou o apartamentinho deles de volta aqui no cantinho. Eles vão dormir no quartinho conhecido. Ó o branquinho. Esse tá com cara que vai gostar de comer só carboidrato. Sempre tá aí dentro do coxo. Aí, tem uma aberturinha ali. Antes aqui, não sei se vocês lembram. Era o puleiro que elas subiam pra dormir. Agora, abriu no cantinho. O pintinho entra. A galinha também, se chover. Já conhece o velho apartamentinho, né? Kitnet. Ó, olhando daqui de dentro pra fora. Ó, ela tem acesso com segurança pra ir pro terreiro. Vira aqui pra dentro, hora de dormir um pouco. Se chover. Ficou bom, né gente? Eu gostei. Gostei muito. E agora, terminar de fazer construção. A galinha quer botar ovo. E assim, a rotina segue. Agora, só falta fazer uma portinha ali, pra de noite a gente fechar, pra não entrar gambá. Não sei se vocês sabem, o gambá é um bicho noturno. Aí, o gambá pode pegar pintinho, né? Bom, vamos nos últimos detalhes. Arrumar a portinha. É isso. Ó, as galinhas aqui. A gorda, onde que subiu? Ela quer entrar lá dentro, porque lá tem só gostosuras, né? Ração, carboidrato, muito carboidrato. Mas, pelo amor a elas, aqui nós estamos tratando, né? Tratando esse fígado gordo. A galinha preta também tá ali. Tem água fresca, que eu deixei embaixo do limoeiro. Então, aqui tem que comer mais proteína. Proteína e vegetais. Ou seja, dieta cetogênica. Vocês conhecem? As companheiras, continua junto, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música